Não acabou, espalharam por aí Que já terminou e que era o teu fim Mas não terminou, se enganou quem pensou Que a história afindou, se equivocou Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda existe Vida aí, ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo que a você Ainda tem vida aí vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé pra se enxergar